E aí minhas palestrinas e meus palestrinos, no vídeo de hoje vou falar sobre um goleiro que é ídolo nosso, a nossa academia de goleiros, o Palmeiras é muito famoso por isso, o nome dele é Valdir de Moraes, saca só, Valdir Joaquim de Moraes nasceu no dia 23 de novembro de 1931 em Porto Alegre no Rio Grande do Sul, ele atuou no Palmeiras entre 1958 e 1968 vindo do Renner, extinto clube do Rio Grande do Sul, teve 480 jogos pelo Verdão, sendo 291 vitórias, 96 empates e 93 derrotas. Sua estreia foi no Palmeiras 7x1 acima do Tuano, no dia 28 de setembro de 1958. Principais títulos com a camisa do Verdão foram o Campeonato Paulista em 1959, 63 e 66, Campeonato Brasileiro em 1960 e 1967, ganhando o Torneio Roberto Gomes Pedrosa e a Taça Brasil, os dois Campeonatos Brasileiros da época, e o Torneio Rio-São Paulo em 1965. Valdir de Moraes iniciou sua carreira no Instinto Reino de Porto Alegre em 1947, tendo por lá jogado até 1958, onde foi campeão gaúcho, antes de se transferir ao Palmeiras para fazer história e se tornar um dos atletas mais vencedores do clube. Como goleiro, destacava-se pela impulsão e elasticidade, boa colocação, coragem nas saídas de gol, reflexo apurado e ótima reposição de bola. Tornou-se um dos goleiros mais complexos de sua geração e um dos melhores da história. Foi o pioneiro no treinamento específico da posição, colaborando para o aperfeiçoamento técnico no Brasil. Valdir de Moraes também foi o responsável pela preparação dos goleiros da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1982. Ele também foi treinador da equipe principal do Palmeiras, sempre como inteirinho. Da hora né galera? Antes de ir, eu tenho que deixar um recadinho. Aquele que você já conhece, passe na Palmeiras Store Botucatu, a loja oficial do nosso verdão aqui na nossa cidade. Lá você encontra de tudo, mas é de tudo mesmo do nosso Palmeiras. Desde uniformes de jogo, tem de treino, de viagem, bolsa, mochila, porta chuteira, você que vai bater um futebol, não tem onde deixar a sua chuteira, deixa lá, pega um porta chuteira lá, é lindo, da puma lá, do verdão, muito louco. Além das mochilas, são muito da hora, tem toca, que esse tempo tá meio maluco, tem hora que esfria, tem hora que fica quente. Passem lá, vocês não vão se arrepender. Palmeiras Store Botucatu e o Palestria. Semana que vem, eu tô de volta. Falou! Passem lá, vocês não vão se arrepender.